Olá meu aluno, olá minha aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. E para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gustavo Mendes, planejador financeiro pessoal e responsável pelo sucesso dos clientes na aprovação nas certificações. E no nosso conteúdo de hoje, a pedidos de vocês, alunos, e muito provavelmente você que não é aluno, também é do seu interesse, hoje nós vamos falar sobre uma metodologia de aprendizado especificamente para a prova da CPA10. É muito importante você entender que existe uma linha tênue entre fracasso e sucesso na prova, e aí no final desse nosso encontro, você vai tomar a decisão, eu não vou falar o que você tem que fazer de fato, eu vou trazer fatos aqui, eu vou trazer argumentos, mas é você que vai tomar a decisão se você vai escolher o lado do sucesso. E vai estar disposto a fazer o que precisa, ou você vai estar do lado do fracasso, e também estar disposto a fazer e colher o que está desse lado. Então antes de nós iniciarmos, eu quero fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários qual está sendo o seu desafio para a CPA10, o que está te impedindo de progredir, o que está te amarrando para prosseguir e alcançar de fato o sucesso na CPA10. Deixa aqui no espaço dos comentários, combinado? Deixa eu trazer vocês aqui para a apresentação, e a primeira coisa que nós precisamos fazer de fato é entender qual é a estrutura da prova da CPA10, ok? Então quando nós olhamos CPA10, a prova tem 50 questões a serem resolvidas em até 2 horas, tudo bem? Então já vou dar uma dica aqui, era para os próximos slides, mas eu já vou entregar conteúdo de valor para você. Trabalhe bem essas 2 horas, você não precisa fazer a prova em 30 minutos. Um dos maiores vilões no dia da prova, ansiedade, pressa. Então você tem 2 horas para resolver 50 questões. Para ser aprovado, é necessário obter no mínimo 70% de acerto, mais uma sacada, ó, conteúdo de prima para vocês. Você não precisa gabaritar ou você não precisa acertar o mínimo em nenhum dos módulos, é no total. A prova da CPA10 não exige aprovação mínima por módulo. Você pode zerar um módulo e você vai entender o porquê você pode zerar um módulo e ainda assim você vai ter sucesso na prova, se, claro, você chegar aos 70% de acerto. Então vamos dar uma passadinha pelos módulos que nós vamos ter na prova da CPA10. Começando por Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, onde vai ter de 5% a 10% da prova, então nós estamos falando de 50 questões. Nós estamos falando algo em torno de 3 a 5 questões, ok? Ética, regulamentação e análise de perfil de investidor é uma proporção de 15% a 20%, então aqui é algo em torno de 7 a 10 questões, correto? Nós temos também o módulo, terceiro módulo, Noções de Economia e Finanças, uma proporção de 5 a 10, mais uma vez aqui algo em torno de 3 a 5 questões. Princípios de investimento, de 10 a 20, então de 5 a 10 questões aproximadamente. Instrumentos de renda variável e renda fixa, que vai ser de 15 a 25%, então nós estamos falando algo em torno de 7 a mais ou menos umas 23 questões aproximado, tudo bem, ou melhor, 13 questões, opa, 13 questões. Nós temos fundos de investimento de 20 a 30%, então de 10 a 15 questões, e nós temos também Previdência Complementar Aberta, que vai tratar sobre PGBL e VGBL, aqui também algo em torno de, vou colocar aqui, 3 a 5 questões. Então nós entendemos que vai ser mais ou menos assim, pode vir 3 questões do sistema financeiro, pode vir 5, ele sempre vai estar, a prova tem a característica de não nos dizer com exatidão a quantidade de questões. Então vai ter prova, por exemplo, que vai vir 10 questões de ética e prova que pode vir 7 questões de ética. Entendido isso, entendido os 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 módulos da prova e os seus respectivos pesos, primeira coisa, lembra que eu falei que você pode zerar dentro de um módulo? Porque o módulo que tem mais peso é o de fundos de investimento, e que o peso maior, se vir no máximo, é 30%. Se você erra 30% da prova e você gabarita tudo o resto, nesse cenário você precisa acertar todas as outras questões, você chega exatamente no 70%. Então veja que em qualquer que seja o módulo, se você zerar esse módulo, você ainda tem a possibilidade de sucesso, principalmente pelo fato de que não é necessário uma aprovação mínima por módulo, ok? Agora o professor vai passar um negócio para vocês que é muito importante, eu nunca vi ninguém falar a respeito disso, que são as dificuldades do módulo, tá? Por módulo eu vou dar uma nota de 1 a 5. 1 vai ser módulo muito fácil de aprender, você vai assistir a aula uma vez e você já vai pegar tudo, e 5 é uma dificuldade muito aguçada, não é impossível de aprender, mas você vai precisar de mais tempo dedicado, assistir duas ou três vezes uma aula, tudo bem? Então falando de sistema financeiro nacional, eu vou dar uma nota 2 de dificuldade. Para ética, reglamentação e análise do perfil do investidor, eu vou dar uma nota 3 de dificuldade. Noções de economia e finanças, eu vou dar uma nota 2. Princípios de investimento. Eu vou dar uma nota 3 somente por causa de uma parte que fala sobre tributação, ok? Tributação é um negócio que é decorar, saca? Porque não muda, você não precisa entender por que a alíquota é 15, onde chegou nos 15, nos 20, 22,5, 17,5. Não, você só precisa decorar. O problema é que tem bastante produto de investimento, e aí você tem que ficar decorando, que aqui é dessa tabela, esse é da outra, esse é daqui, só por causa dessa parte de tributação, que às vezes é o que pega o candidato na prova, tá? Instrumentos de renda variável e renda fixa. Eu vou dar uma nota 4 e vai ser a nota mais alta que eu vou dar aqui para o nosso conteúdo da CPA10, porque realmente é um excesso, é uma quantidade de informações bastante exigida, né? O módulo é muito grande, tá legal? Em conteúdo, e aí por serem informações novas, né? Quem está buscando CPA10 normalmente não tem conhecimento ainda de mercado, então ele está tendo esse primeiro contato, talvez só ouviu falar de caderneta de poupança, ouviu falar de CDB, já ouviu falar de ações, mas não sabe exatamente como funciona, então aqui vai requerer sim que assista umas duas vezes, e eu já vou entrar no tópico sobre o que você precisa fazer, mas não vou dizer o que você tem que fazer, eu vou falar o que pode ser feito para otimizar, tá? Fundos de investimento, eu vou dar uma nota 3, porque é bastante informação também, mas não tem o nível de complexidade no meu ponto de vista comparado aos instrumentos de renda variável e renda fixa, tá? E previdência complementar, eu também vou dar aqui uma nota 2, tá? Então você veja que não tem nenhum módulo nota 5, módulo extremamente pesado para se aprender. Também não tem nota 1, aonde é mamãozinho com açúcar, afinal você está querendo trabalhar no mercado financeiro, um mercado extremamente meritocrático, que paga muito bem, então por mais que seja a primeira certificação da cadeia, né, CPA10, ainda assim é preciso dedicação, não precisa ser um gênio, um QI elevado, precisa se dedicar aos estudos. Beleza, aí nós temos alguns fatores externos, e eu quero passar isso para vocês, presta bastante atenção e deixa também nos comentários se você tem dificuldade com algum dos tópicos que eu vou apresentar, que eu também vou te ajudar através dos comentários. Mas antes de continuar e já apresentar esses fatores, também eu quero te convidar, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, se você ainda não deixou o seu curtir, deixa, isso nos mostra que você gosta desse tipo de conteúdo e também nos motiva, nos ajuda aqui a produzir conteúdo, conteúdo na íntegra, não tem custo nenhum para você. Combinado? Então bora lá, fatores externos, comprometimento, primeira coisa que você precisa entender, se você quer ter sucesso na prova é, se comprometer, não dá para tratar de qualquer jeito, de forma desleixada. Se pegar para estudar, tem que pegar e fazer acontecer. Metodologia, você pode ter todo o comprometimento do mundo. Se a pessoa que está te ensinando esse conteúdo não souber a metodologia correta para você que está na fase adulta e é diferente ensinar uma criança e ensinar um adulto, tem uma diferença enorme sobre metodologia, e aqui eu já te apresento, nós da Escola Agora Treinamentos, nós temos a metodologia adequada para cada tipo de adulto, tá legal? Nós estruturamos um preparatório, nós estruturamos uma sequência lógica, um ecossistema que vai possibilitar, caso seja cumprido o tópico 1, comprometimento, metodologia, nós nos responsabilizamos pelo seu sucesso. foco, está muito alinhado, você vai ver que está tudo interligado, você precisa ter foco, você pode se comprometer, mas não é da boca para fora, você tem que ter foco, estado de presença, sua cabeça e o seu corpo ligado aos estudos. O conhecimento prévio, ele é também um fator externo, porque se você tem algum conhecimento prévio, é óbvio que esses níveis que eu apresentei anteriormente, ele pode ser talvez um pouquinho mais acusado, talvez um pouquinho mais suave, a depender do conhecimento prévio, como eu disse, você já conhece caderneta de poupança, já conhece CDB, já ouviu falar de título público federal, já ouviu falar de Banco Central do Brasil, já ouviu falar de CVM, vai acabar que facilitar um pouquinho o seu aprendizado, então também é um fator externo aqui. Círculo de pessoas, se você está, nossa professor, mas o que isso tem a ver? Se você está num círculo de pessoas que te motivam, que faz você acreditar em si mesmo, isso é um grande motivador, é um agravante para o seu sucesso. Agora, se tem pessoas negativas, que dizem não valer a pena buscar os estudos, que não vale a pena buscar uma certificação financeira, eu poderia dar sinceramente a minha recomendação, mas lembra que eu disse, eu vou deixar você decidir o que precisa ser feito. Se tiver pessoas negativas ao seu lado, e se tiver pessoas positivas, você precisa tomar uma decisão do que precisa ser feito, ok? E aí nós temos também questão de conteúdo, você pode ter todo o comprometimento, você pode ter a metodologia correta, você pode estar focado, você pode ter todo o conhecimento prévio, círculo de pessoas do melhor nível possível, mas o conteúdo está desatualizado. Você está aprendendo algo que não condiz com a realidade atual. Mais uma vez, é aqui que a escola se destaca, conteúdo 100% atualizado, a todo momento que surgir alguma novidade, vocês são passados dentro das comunidades de alunos, dentro da comunidade CPM, você está vendo ali do lado, comunidade café, planejamento financeiro e mercado, é um ecossistema inteiro sobre conteúdo, prática de mercado, então também esse conteúdo aqui, se você se comprometer com a gente, não tem crise, isso é responsabilidade nossa. E redes sociais também, se você usa a rede social somente para ver dancinha lá no tico-teco, talvez isso não seja muito agradável para o seu aprendizado. Agora, se você vai lá na página do Professor Gustavo, lá no Instagram, arroba Professor Gustavo Mendes, e você começa a consumir os conteúdos que o professor compartilha lá, pega o teu celular e vai rapidinho lá no Instagram, coloca arroba Professor Gustavo Mendes, e veja do que eu estou falando. Com certeza isso vai corroborar para o sucesso da sua prova. Então esses são os nossos fatores externos, Então algumas dicas para você que deseja de fato ter um bom aprendizado. Estudar as videoaulas realizando bons resumos. O que significa esses bons resumos? Não é escrever uma bíblia, tá? É você compactar essas informações, e a grande sacada é você escrever duas, três, quatro, dez palavras que vai fazer você lembrar de um contexto de 50 palavras. Isso se chama um bom resumo. Não é você querer reescrever uma apostila, escrever tudo o que está no slide, reescrever e escrever e fazer e copiar e baixar um monte de arquivo, baixar um monte de... Não. Fazer o seu cérebro trabalhar. Dez palavras que vai te obrigar a lembrar de um contexto de 50. Isso é bons resumos. Fazer revisões em no máximo 3 dias passados o conteúdo visto. Porque se é a primeira vez que você está tendo contato com esse conteúdo, deixa como atividade aí. Escreve numa folha daqui 3 dias lembrar desse vídeo que você está assistindo. Se você vai conseguir lembrar do que eu estou falando, do que você leu nos slides. A nossa cabeça, ela esquece. Nosso cérebro, ele não é bobo. Precisa sim revisar o conteúdo. Se você ver uma única vez, o seu cérebro vai falar assim, não é importante. Agora, quando você começa a ver uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, o seu cérebro fala assim, tá bom, isso aqui é importante, deixa eu armazenar. Então, faça revisões. Assistiu o Sistema Financiero Nacional? Não, não deixa passar quatro, cinco, passar uma semana para revisar ou ao final, e aí é muito prático, né? Assiste todo o conteúdo e no final vai começar a fazer revisões. Não vai dar certo. Assistiu o Sistema Financeiro Nacional? No outro dia vai estar assistindo Ética. No outro dia Ética, já revisa o Sistema Financeiro. Não deixe passar mais de três dias depois que vir um conteúdo. E aí, estratégia para CPA10? você precisa dar ênfase a Ética, Regulamentação, Análise de Perfil do Investidor, Princípios de Investimento, Instrumentos de Renda Variável e Renda Fixa e Fundo de Investimento. Se vier no limite máximo de Ética, Princípios, Instrumentos e Fundo de Investimento, aqui vem bem mais do que 70% da prova. Então, esses são os módulos de maior peso dentro da sua prova e por isso são aqueles módulos que você, apesar de que, lembra, um módulo zerado, qualquer um que seja, você não vai estar reprovado na prova, se gabaritar o resto, por exemplo. Ainda assim, se você for mal nesses módulos, eles podem sim trazer o seu resultado muito para baixo. Então, é muito importante dar ênfase a ele. Quer dizer que os outros não são importantes? Claro que são, mas quando nós olhamos lá o Sistema Financeiro, no máximo 10% da prova, entendeu? Se você zerar o Sistema Financeiro Nacional, no máximo, no máximo, você errou 10% da prova. Tem os outros 90%, tem ainda para os 70% e 90%, ainda pode errar mais 20%. Você zerou o Sistema Financeiro Nacional e ainda assim você pode errar mais 20% da prova, entendeu? Então, é muito importante entender os módulos de maior peso e assim entendê-los e dar sim o objetivo de alcançar a excelência nesses módulos. Se você tiver isso em mente, esses quatro módulos, o seu sucesso na prova é certeiro, tudo bem? Praticar com questões atualizadas a nível de prova, mais uma vez, está comprometido aqui com a gente, dá agora treinamentos, responsabilidade nossa, questões frescas, atualizadas, níveis de prova, que nós vamos consultar como está sendo cobrado no nível da prova e trazemos esse nível para os nossos arquivos, para o nosso sistema de simulados, com algumas milhares de questões que já foram passadas e são responsáveis ali pelo sucesso também de milhares de alunos, está legal? Usar apostilas e conteúdos escritos como apoio e revisões. Eu vejo muito erro de querer ficar lendo apostila no começo, tá? E não vai funcionar para quem é adulto. Eu já vou adiantar direto e reto, sem muita picuinha, tá? Ficar lendo apostila, ficar lendo texto para nós adultos não vai fazer muito sentido, porque nós precisamos ter significado nas coisas. Então, use apostila, conteúdos escritos, depois de assistir as videoaulas, tá? Eu reforcei isso aqui, é o primeiro tópico, estudar as videoaulas. Apostila, conteúdos escritos, como apoio, revisão, reforço para algum tópico que ficou talvez um pouco em aberto para você, tá legal? E assim nós concluímos esta nossa metodologia de aprendizado para a CPA10. É muito importante, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa metodologia. Mais uma vez eu vou reforçar o convite, deixa nos comentários também qual está sendo o seu desafio, a sua dificuldade, para que eu possa te ajudar. Eu preciso saber o que você está tendo de dificuldade para eu, Gustavo Mendes, te ajudar. E também no mais, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu curtido, isso vai realmente nos ajudar muito no nosso trabalho. E se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade ou que precisa buscar a CPA10, pegue esse conteúdo e compartilhe com ela. Você vai fazer o bem gratuitamente, isso é extremamente importante. Também me siga nas redes sociais, mande uma mensagem lá também com as suas dúvidas, estamos aqui à disposição. No mais, um grande abraço, do professor Gustavo, até o nosso próximo encontro.